Fala, pochinhas! Beleza? Eu sou a Ana Luísa e esse é meu canal com dicas, macetes e modelos prontos de parágrafos. Isso mesmo! Se você ainda não conhece, ainda não é um inscrito, inscreva-se agora porque é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Já deixa o seu like porque, ó, nesse segundo semestre eu vou postar muita coisa boa para ajudar vocês com a redação dele. É tão temida a redação aqui, a gente, ó, simplifica tudo isso. Beleza? Bom, gente, hoje eu trouxe aqui alguns métodos, dicas que vocês devem seguir para de fato aprender a produzir uma redação especificadamente aqui falando do Enem, tá, gente? Mas qualquer texto, qualquer redação que exija um texto tipo dissertativo argumentativo, vocês podem seguir essas dicas, ok? Bom, vestibular, concurso, enfim, porque muita gente me procura para perguntar, ah, você pode me dar dica aí para o AESA? Gente, se exige texto tipo dissertativo argumentativo, podem seguir as mesmas dicas que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Bom, vamos lá então. Antes de iniciar esse vídeo, não sei se vocês estão reparando que de vez em quando eu estou aparecendo um pouquinho diferente isso aqui. Por quê? O que é isso? A clean, né? Quem não sabe, eu tenho miopia e astigmatismo, tá? Eu já tinha essa armação e fiz uma parceria incrível com a Lenscope. O que é a Lenscope, pochinhas? Gente, é uma reinvenção da ótica online. Olha, o diferencial, tempo, comodidade e conforto. Olha só, você não precisa sair de casa. Eles podem buscar a armação na sua casa se você morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E te devolve já com a lente. Eu escolhi a lente digital confort. Por quê? Eu trabalho bastante com esse negócio de computador, corrijo redação na plataforma, se você não sabe, eu tenho curso online. Então, gente, eu já estava ficando louca, com muita dor de cabeça de tanto ler, com esse problema de visão e ficava lendo, lendo, lendo. E aí vinha aquela dor de cabeça diariamente, já estava ficando dor. Eu falei, não, preciso trocar minhas lentes. E aí vim fazer essa parceria com a Lenscope e amei, gente. Ó, foi muito rápido. Juro, eu enviei as minhas lentes para eles e em uma semana eu recebi de volta. Eu tive que enviar porque eu moro, na verdade, no interior do estado do Rio. Mas se você mora na capital e em São Paulo também, você consegue que eles busquem ir na sua casa para você. Tem uma coisa também? 100 dias! 100 dias para você ver se gosta. Se não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Bom, para quem me acompanha no Instagram, viu que eu recebi as lentes já faz umas duas semanas, mas eu fiquei usando para testar porque eu não indico nada que eu não confie, que eu não fale. Nada aqui, vocês podem ter certeza que eu não vou falar só para, sei lá, ganhar alguma coisa, só para fazer parceria. Não, eu vou primeiro testar o produto para depois indicar para vocês, para que vocês saibam que tem credibilidade, tá bom? Bom, então, eu tenho algumas coisas para falar sobre as lentes deles. Por exemplo, são cinco tratamentos, essa lente aqui, Digital Comfort, anti-reflexo, anti-risco, proteção 100% ultravioleta, duas camadas que protegem a sua lente, gente. Então, é muito legal mesmo, vale a pena, com um preço sobre conta. E o mais legal é que, poxa, tem um cupom de desconto de 30 reais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer a sua compra. E se você está estudando, tem muita dor de cabeça ao ler, não consegue se concentrar, tem que parar toda hora para ler, e provavelmente você tem um probleminha de visão, ou até mesmo você que já sabe que tem, né? Então, vamos, vamos, vamos revolucionar. Hoje em dia, tudo na internet é mais fácil. Entrem no site dele, conheçam, sigam, acompanhem, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Bom, vamos então às dicas de hoje. Quais são as dicas de hoje, poxa Lulu? Primeiro lugar, primordial, gente, conheça e estude as cinco competências da redação do ENEM. Ai, que saco, que chato, é isso mesmo? Sim, sim, tudo na minha vida mudou depois que eu estudei, não só conheci, estudei as cinco competências da redação, tá? Eu vou até tirar meu óculos aqui para olhar bem no fundo dos seus olhos e dizer isso. Por quê? Não sei se você sabe, se quiser saber um pouco mais sobre a minha vida, eu estudei para fazer medicina durante cinco anos, antes de criar o canal, tá? E aí, foi quando eu fui melhorando o meu estudo com redação. Com relação à redação. E aí, eu li as competências, mas eu só li, gente. Quando você vai ler todas as cinco de maneira aprofundada, tentar entender o que cada uma delas quer de você, você percebe que o ENEM não é tão malvado assim. Eu tinha um ódio do ENEM, sério, eu tinha um ódio. Eu achava eles, porra, vou nem falar. Aí, quando eu comecei a ver as redações, a ver as competências de maneira aprofundada, eu vi que não, eles não são tão malvados. Eles estão te dando aqui nas cinco competências, o que você precisa fazer é sério mesmo. Eles dão nas cinco competências. O que são as cinco competências? Rapidão aqui, porque todas essas outras dicas, com certeza, tem tudo a ver com todas as competências. Até porque não tem como te dar dicas de redação sem estar falando sobre alguma competência, gente. As competências são realmente valiosíssimas. Se você faz um bolo sem olhar a receita, pode dar certo. Mas se você faz uma redação sem olhar as incompetências, com uma redação para o ENEM, pode dar certo. Mas se você olha, revisa, está sempre por dentro, com certeza vai dar certo, tá? Hum, vamos lá. As cinco competências de maneira aprofundada. Primeira, rapidinho, né? Gramática, né? A norma padrão da língua portuguesa. Essa, com certeza, vai ficar assim. Então, já era. Vou sair do vídeo agora, não? Calma aí, fera. Calma. São cinco competências. Cada uma delas vale 200 pontos. Se o seu maior medo é a gramática, não se preocupe. Você pode ainda tirar 800. Mesmo que você zere a primeira competência, que não vai acontecer, você ainda pode tirar 800. Então, não precisa se pensar assim, ferrou. Eu não sei escrever direito. Eu só escrevo palavras escritas de maneira errada, né? Porque a gente tem que ser formal na redação. Eu vou tirar zero. Não! Só vale 200 pontos. Então, tenha calma. Aqui a gente tem macetes, como eu falei no início do vídeo. Bom, gramática, né? Norma padrão da língua portuguesa. Segunda competência, rapidinho, tipo textual. E o uso do repertório sociocultural. Terceira competência, projeto de texto. Essa é uma das mais importantes. Por quê? Ela abraça todas as outras. Sério. Quando você aprende a criar um bom projeto de texto, consequentemente, você vai bem nas quatro competências. Dois, três, quatro e cinco. A primeira é realmente uma mais diferenciada por causa da gramática. Quarta competência, coesão e coerência, repertório coesivo. Ou seja, o uso de conectivos. Vou falar de maneira mais aprofundada depois. E a quinta competência é a proposta de intervenção. O corretor quer que você crie um plano para solucionar o problema. Que problema? O tema. O tema sempre vai abordar um problema. Como é que você sabe disso? Poxa, Lulu, exatamente. Porque a quinta competência quer que você crie uma proposta para solucionar. Então, como que o Enem vai te dar um tema legal, positivo para você falar sobre ele, se na quinta competência ele quer que você crie um plano para resolver? Isso não vai acontecer. O Enem sempre vai abordar um problema, sendo ele do Brasil ou não. Porque a gente sabe que o último Enem poderia falar do mundo todo. Então, já pesque essas. Pode cair algo que você fale do mundo todo ou só do Brasil. Se não tiver específico, fica a seu critério, ok? Bom, então vamos às dicas aqui palpáveis. Primeiramente, gramática. Como eu já falei, estude a gramática. Mas não precisa ficar que nem louco. Coloque na sua mente que não é um bicho de sete cabeças, tá? Realmente não é. Tire isso da sua cabeça. Tudo na vida, gente. Tudo. Isso serve para dieta. Isso serve para amargar. Isso serve para estudar. Qualquer coisa que você queira muito, se você quer muito, é porque é difícil. Mas, às vezes você acha mais difícil do que realmente é, exatamente pela sua expectativa de querer aquilo. Tá? Então, se você fica, nossa, 900 para 100 é uma coisa de nerd. Não é. É coisa de quem entendeu o que o corretor quer de você. Quem me acompanha no canal já entendeu o que o corretor quer. Quem me acompanha no meu curso, na minha plataforma online, já entendeu o que o corretor quer. E vai produzindo, e vai produzindo. Você não sabe que eu tenho um curso online? Como assim? Como assim? Vou deixar o link aqui na descrição. Tem um curso com vídeos exclusivos, material, correção detalhada, modelo Enem e muito mais. Não vou me estender porque o assunto aqui não é esse. Mas só para você saber, né? Que eu tenho esse curso. É bem específico mesmo. Bom, o tipo textual também, como eu já falei, dissertativo argumentativo é o tipo textual do Enem. E qual é a diferença, poxa Lulu, do tipo textual dissertativo argumentativo para o tipo textual expositivo? Que muita gente faz aí o texto expositivo no Enem e acaba perdendo ponto, correndo risco até de zerar. Porque se você foge do tipo textual, faz outro tipo textual, você pode zerar sim a redação, tá? Bom, o dissertativo argumentativo é que você tem que argumentar, mas expor para o corretor o seu ponto de vista. Para além disso, fazer uma redação dividida em parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui eu sugiro que você faça um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão, ok? Então, você vai fazer parágrafos, demonstrar que você está fazendo parágrafos com aquele espaçozinho que você dá no início de cada parágrafo, né? E convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, expor o seu ponto de vista sem usar a primeira pessoa. A diferença do tipo textual expositivo é que você está apenas expondo argumentos. Mas, na redação do Enem não, você vai expor o seu ponto de vista também, entendeu? Bom, o que mais? Você deve criar o seu esqueleto. Isso aqui está muito relacionado à competência 3. Quando eu digo esqueleto, não é necessariamente você fazer uma redação pronta, que sirva para qualquer tema. Porque às vezes você tem dificuldade com isso e pensa, então já era, não sei fazer, acabou. Não é isso. Crie o seu esqueleto, que é um modo de fazer redações. A competência 3, como eu falei, eu falei da competência 3, eu bulei. Eu falei, né? É o projeto de texto. Quando você cria o seu esqueleto, você está fazendo um projeto de texto. A palavra já diz, projeto. Você faz um projeto sem planejar? Não tem como. Então, você deve organizar os seus argumentos, selecionar argumentos importantes. É isso que a competência 3 quer. E quando você cria o seu esqueleto, como assim? Você deve saber o que cada parágrafo quer que você faça. Por exemplo, em introdução, quer que você apresente o tema, o tema mesmo. Não é porque o tema está escrito lá que o corretor é obrigado a saber qual é o tema. Claro, claro, o Enem, o corretor do Enem sabe qual é o tema. Mas você deve levar em consideração que ele não sabe. Por isso, represente o tema na sua introdução. Apresente a tese dividida em dois argumentos. E apresente uma contextualização, deixe clara a problemática e pronto. Então, você já sabe que tem que ter na introdução o mesmo que você deve fazer para todos os parágrafos. Parágrafos de introdução, de desenvolvimento e conclusão querem coisas diferentes de você. Quando você entende o que cada uma quer, tudo flui. E aqui nesse canal você consegue entender o que cada parágrafo quer de você. Se você não conhece, vai acompanhando, vai navegando por esse canal. Vai te ajudar bastante. Bom, invista na coesão. Coesão e coerência, competência 4. O que é isso? São os mecanismos linguísticos necessários para você fazer a redação. Uma boa argumentação. O uso correto de conjunções, de conectivos, de conectores entre os parágrafos, entre as frases, para dar mais sentido ao seu texto, para ficar clínico. É só isso. São 200 pontos para você garantidos. Se você fizer uma tabelinha, colar do lado da sua cama, com os conectivos mais usados na redação. E é claro, não pode usar um conectivo, por exemplo, de conclusão, quando a ideia que você quer colocar é de adição. Então, se atente a isso, ok? Bom, leia a redação de nota mil. Por quê? Isso vai te ajudar muito, muito. Você vai conseguir perceber. Primeiro, aprendeu o que cada parágrafo quer de você? Você, depois, consiga identificar em cada redação nota mil? Por quê? Onde está o que cada parágrafo quer? Por exemplo, está na introdução nota mil. Ache a representação do tema. Ache a tese do cara. Ache a contextualização. Faça esse exercício sempre. Isso te ajuda muito. A redação do Enem exige que você estude exercícios que possam te ajudar a melhorar. Não apenas ficar produzindo redações. Aqui nesse canal, inclusive, tem um vídeo só com exercícios que você pode fazer que vão além de produções textuais para te ajudar nisso. Bom, invista em repertório. Que é aquilo que eu falei. Segunda competência. Quer que você coloque outras áreas do conhecimento. Um livro, um filme, um gibi. Uma série. Qualquer outra área do conhecimento. Para quê? Para você alcançar os 200 pontos na competência 2. O que você pode fazer para melhorar isso? Veja aí alusões para vários temas, citações. No canal aqui também tem vídeo só com isso. Porque às vezes você fala assim, Poxa, eu estou ferrada. Não sei nada. Eu não acompanho nada. Então, não vou bem. Calma, fera. Que tem, pochinha. Que tem. Você é um pochinha fera. Temos vídeos só com alusões, só com citações e muito mais. Bom, crie o hábito de reescrever redações. Muito melhor do que você se preocupar com mil temas do Enem. E provavelmente, não cair nenhum que você estudou. Ou se cair, você fica louco. Meu Deus. O que eu escrevi quando eu fiz esse tema? Porque já aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Uma vez, eu estava fazendo o Enem. Eu ia fazer o Enem. Tinha uma pasta assim de redação. Meu irmão falou assim, deixa eu sortear uma aqui. Aí caiu. Publicidade infantil. Ele pegou, dobrou, botou no bolso. Não tinha estudado redação o ano inteiro. Viu publicidade. Sorteou, juro por Deus. Sorteou esse tema. Fez. Chegou lá no Enem. Era esse tema. No dia do Enem. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiz essa redação. O Igor pegou. Ai, meu Deus. O que eu falei nessa redação? E aí me prejudicou totalmente. Então, não se preocupe com temas específicos. E sim, com reescrever os seus textos. Lembrando quais são os seus erros. Conheça os seus pontos fortes e fracos. É por isso que no meu curso, a minha plataforma, tem uns gráficos por competência. E aí, conforme você for fazendo as suas redações, você vai ver qual competência predominantemente você vai melhor ou pior. Para que você possa investir nessa competência especificamente, entendeu? O que é muito bom. Você deve se conhecer, com certeza, tá? E por último, você deve aprender a fazer uma proposta de intervenção. Que é o que a competência 5 quer de você. Um plano de ação efetivo para você solucionar o problema, como eu já falei anteriormente. E se você não sabe, aqui nesse canal também tem vídeo falando só sobre isso. Tem muito, muito vídeo, gente, no meu canal e no meu curso. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. É isso. São dicas para vocês lembarem. Eu vou dar licença para que vocês possam printar a tela. Vou deixar todos os links necessários aqui na descrição. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau.